Bom, então nós estamos aqui hoje a assinalar a passagem aqui pelo Parque das Nações da campanha do PCP Mais Direitos, Mais Futuro, Não à Precariedade, uma campanha que vem sendo desenvolvida desde há vários meses, que procura chamar a atenção para o problema da precariedade e para as suas consequências na vida das pessoas. Foram mais de mil iniciativas desenvolvidas por todo o país, de norte a sul do país. Estamos aqui hoje e aproveitamos esta ocasião para vos podermos falar de um conjunto de questões que se colocam relativamente a este tema da precariedade em Lisboa e em particular na Câmara Municipal de Lisboa. Os vereadores do PCP apresentaram uma proposta que visa identificar todas as situações de precariedade na Câmara Municipal de Lisboa. É sabido que há em vários serviços pessoas em situação precária a assegurar necessidades permanentes dos serviços, partindo da disposição que foi incluída na Lei do Orçamento de Estado de 2017, fruto da intervenção e da luta que o PCP desenvolveu nesse sentido, conseguiu-se que fosse incluída uma disposição que prevê a integração desses trabalhadores. Sempre que um trabalhador esteja a desenvolver atividade em situação precária assegurando necessidades permanentes dos serviços, ele deve ser integrado e deverá ser integrado até ao final do ano. Partindo dessa disposição e do reconhecimento que o Governo fez num relatório recente que existe em vários casos, quer na Administração Central do Estado, quer na Administração Local, os vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa propuseram, e vai ser debatido na próxima reunião de Câmara na quinta-feira, uma proposta que prevê, ponto número um, uma identificação no prazo de 60 dias de todas as situações em que trabalhadores em situação precária se encontram a satisfazer necessidades permanentes dos serviços, ponto número dois, a integração, o desenvolvimento de todas as diligências no sentido de integrar esses trabalhadores. Há um outro aspecto importante, que é em resultado do que foi a transferência de competências para as juntas de freguesia, a reforma administrativa na cidade, nós, o que se tem vindo a verificar ao longo do tempo é, digamos assim, uma explosão da precariedade na generalidade das juntas de freguesia. Tal como o PCP alertou, a passagem de competências sem a passagem de todos os meios que seriam necessários para assegurar essas competências e de todos os trabalhadores, levou a uma explosão do recurso à contratação a prazo, aos recibos verdes e a outras formas de trabalho precário em que as juntas, para assegurarem necessidades que passaram a ser permanentes, socorrem-se de várias formas de contratação precária de trabalhadores. Esta é uma situação, para o PCP, é inaceitável, que importa conhecer melhor e conhecer a fundo, e é uma situação que, inexplicávelmente, nos cinco ou seis relatórios que foram feitos já da avaliação da reforma administrativa da cidade, nenhum deles aborda esta questão. E, portanto, outra dimensão da proposta que vai ser discutida na quinta-feira na reunião de Câmara é que a Câmara deve cuidar, um, de integrar no próximo relatório de avaliação da reforma administrativa um indicador que vise avaliar quantos trabalhadores precários existem hoje nas freguesias por comparação àqueles que existiam na altura da transferência de competências e, ponto número dois, deve, porque não se pode olhar deste problema, uma vez que ele resulta de uma opção sua pela passagem de competências, deve diligenciar junto das freguesias que levem a cabo todas as medidas necessárias a que também a elas se aplique o que está previsto na Lei do Orçamento de Estado, ou seja, a integração destes trabalhadores. Pronto, resumidamente, é este o conteúdo e são estes os objetivos da proposta que será discutida na próxima quinta-feira, discutida e votada na próxima quinta-feira. Não queremos deixar de aproveitar esta ocasião hoje aqui também para transmitir a nossa solidariedade aos trabalhadores da Carris Bus que estão em luta pela celebração de um contrato, de um acordo da empresa. Sabemos que a Carris é hoje uma responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, também é da Câmara Municipal de Lisboa a responsabilidade pela situação em que se encontram todos os trabalhadores desta empresa e, em particular, os da Carris Bus que não viram ainda reconhecido o seu direito à contratação coletiva. Estes trabalhadores estão em luta há já muito tempo por a celebração de um acordo da empresa, pela sua integração na Carris. Aquilo que é conhecido da proposta que foi já revelada, a primeira proposta de acordo da empresa é uma proposta que as organizações dos trabalhadores consideraram inaceitáveis, que prevê a instituição de um banco de horas que pode, em alguns casos, levar a jornadas semanais de trabalho de 60 horas, até às 60 horas de trabalho semanal, que prevê uma grelha salarial muito baixa e desadequada das funções e das qualificações destes trabalhadores e que prevê a possibilidade de recursos à contratação a prazo, como norma, não como exceção, mas como norma. São três aspectos inaceitáveis desta proposta de acordo da empresa. Ele já foi justamente criticado pelas organizações representativas dos trabalhadores e queríamos daqui manifestar-lhes toda a nossa solidariedade e dizer que também, através da nossa intervenção na Câmara Municipal de Lisboa, tudo faremos para que o direito que estes trabalhadores reclamam à contratação coletiva, ao emprego com direitos, seja plenamente reconhecido. Esta questão é uma questão que o Sr. Vereador e o Vereador Carlos Moura abordam muitas vezes nas reuniões de Câmara também e a resposta da Câmara tem sido muitas vezes um linho, nem é uma resposta concreta, nem é assim, nem é não. Acha que desta vez poderá ser diferente? Nós esperamos que sim. Aquilo que foi dito já pelo Presidente da Câmara é que em 2009, e isso é verdade, fruto do que foi também a pressão desenvolvida dos trabalhadores e a luta que eles desenvolveram, houve a integração de um grande número de trabalhadores que se encontravam em situação precária, que foram integrados nos quadros da Câmara. Há dois problemas, não foram todos e o segundo problema, de então para cá houve recurso a novas formas de precariedade, ou seja, há, entretanto, outros trabalhadores que estão em situação precária a assegurar necessidades permanentes dos serviços. Aquilo que nós dissemos, naturalmente temos conhecimento desses casos e estamos na disponibilidade de os divulgar, mas esperamos que seja a própria Câmara a fazer esse levantamento no prazo que está previsto na proposta dos 60 dias, que faça esse levantamento e depois faça o que tem de fazer para acabar com essa situação e integrar esses trabalhadores nos quadros da Câmara Municipal de Lisboa, numa situação estável e que conforme com aquilo que deve ser, que está prevista logo na Lei do Orçamento do Estado. Esperamos, nesse sentido, que a proposta, a nossa proposta possa ser aprovada na próxima quinta-feira. Obrigada.